Hello students, aqui quem fala é o teacher Ita Loreval para mais uma aula de inglês do quarto ano Dessa vez com vídeo aula gravada justamente para ter uma boa qualidade para vocês, ok? Vamos usar o livro, então por favor já comecem aí organizando o livro de vocês Que nós vamos ter algumas coisas interessantes agora aqui pela frente, ok? É só para vocês terem certeza aí do que nós iremos fazer Vamos trabalhar as páginas 12, 13, 14 e 15 Assim como está aí no visor de vocês Olha aqui meu laser e me acompanhe, ok? Vamos lá para a página 12, primeira página da unidade, da Unit 1 Com o título Welcome Back Welcome Back Que significa bem-vindo de volta Bem-vindo novamente, né? Tem um outro Welcome Back aqui Bem grandão Welcome Back to School Bem-vindo de volta à escola Esse ano letivo que se inicia E aqui em cima tem uns dizeres aí Tem um texto, vamos ler esse texto aí rapidão Está escrito bem assim, ó Welcome Back to School Bem-vindo de volta à escola We are very happy to see you again Nós estamos muito felizes Cadê, peraí? Opa, me perdi Nós estamos muito felizes de ver você novamente This year you are going to learn many things Nesse ano vocês irão aprender muitas coisas Like the name of feelings O nome dos sentimentos Days and months Dias e meses School subjects Matérias da escola Seasons Ih, fugiu da memória Season As estações do ano Meu Deus And much more E muito mais This is going to be a great year Isso vai ser Um ótimo ano Um ano maravilhoso Ok? Então Vamos lá Para a primeira página do capítulo Chapter 1 Me acompanha aqui É a Página 14 Ok? Page 14 Chapter 1 How are you today? É A pergunta Essa pergunta significa o seguinte Como você está hoje? No sentido de O que você está sentindo? How are you today? E na imagem nós podemos ver que tem várias crianças, certo? Estão no playground Estão brincando no playground E Somente Só tem um adulto aí Que está cuidando de uma criança que já está chorando Hum O que essa criança deve estar sentindo? É O choro O choro às vezes vem É Muito mais Né Com uma criança assim Vem pela dor, né? Significa que essa criança se machucou O que que deve ter acontecido com essa criança? Mas ela está Se ela se machucou e está chorando Então ela está triste Certo? E esse é um sentimento Triste Sentimento da tristeza Em inglês vai ser sad Very sad Sad Significa triste em inglês Ok? Aqui do lado dela Aqui do lado dela Tem uma criança escorregando Né? Na rampa Será que ela está triste? Não me parece que ela está chorando Não me parece que ela está chorando Me parece que ela está se divertindo Eu acho que ela está se divertindo, hein? Então ela está happy Ela está muito feliz Então ela está happy Né? Ahm Temos aqui em cima Um Um herói Um pirata O que que parece? Um herói Um pirata Um aventureiro Ele tem uma pena Não é pirata, né? Não tem nada de pirata Deve ser um príncipe Ou um cavaleiro Ele está muito empolgado, né? Então ele está super feliz Esse deve ser o sentimento dele Ele está feliz também Né? Está happy Está very happy Mas aqui ao lado Tem um menino que Não me parece normal Não me parece bem Ele está Está se balançando Mas parece que está com medo, né? Está se balançando Mas está com medo O que será que está acontecendo com ele, hein? Eu acho que ele está Com medo de se balançar, gente Vocês acreditam? Esse menino de verde aqui Está com medo de se balançar Talvez ele não seja acostumado, né? Talvez ele Talvez esse seja o primeiro dia de aula dele Ele está no playground Com os amiguinhos da escola Mas não está acostumado a se balançar É normal que isso aconteça? Então que sentimento ele deve estar sentindo? Será que ele está triste? Triste, 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 triste Ele não deve estar, né? Ele deve estar ali com medo Ele está scared Ele deve estar se sentindo scared O sentimento do medo, né? Do lado dele Temos uma menina de amarelo Que essa sim é corajosa Olha lá Que ela se balança lá em cima E volta Olha o que ela está fazendo Ela se balança E volta Isso é muito alto, cara Ela é muito corajosa E aí Acaba que ela está feliz também, né? Ela aparentemente está se divertindo muito Ela está feliz Lá atrás Deixa eu ver se eu saio daqui, ó Lá atrás aqui, ó Estão vendo? Tem um menino Feliz Está feliz ali se divertindo com No cavalinho, né? Apenas fazendo Uma brincadeirinha sozinho lá Não tem Ele deve estar bem Só bem Está bem lá Está feliz Pode ser o fine também Ele pode estar happy Ele pode estar feliz Ele pode estar fine Ele só está bem Não tem problema nenhum Ixi Tem um menino aqui embaixo, ó Olha o menino aqui embaixo O que aconteceu com esse menino? Puxa vida Quebrou a roda do carrinho dele Ai, ai, ai O que fazer agora? Agora vai ser meio difícil de consertar, né? O que que essa situação vai gerar nele? Tristeza Ele vai ficar sad Sad Very sad É tristeza, né? Vimos aqui Só tem Tem dois meninos tristes, né? O primeiro e esse último O menino com medo E o resto parece que está todo mundo feliz, né? Essa tristeza aqui deles também Além de Da dor, né? Pode ser um outro sentimento para a tristeza Outra situação que a gente fica triste Quando a gente está doente, né? Quando a gente se sente doente Doente em inglês é seca Nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Outra situação que deixa a gente triste Quando a gente está com fome Tá? Tem gente que fica com raiva Quando está com fome, né? Mas fome também é um sentimento Então é hungry, tá? Quando você está com fome Você fica hungry, ok? E o que fica perto do hungry O que fica perto da fome É a sede, né? Você, quando está com fome Também pode estar com sede Sede vai ser thirsty, tá? Thirsty Por enquanto vamos só escutar essas palavrinhas Porque na próxima aula a gente vai praticar Hum Vai praticar aqui só Hungry, thirsty, scared E esses são os sentimentos Que nós conseguimos Encontrar aqui nessa imagem Tudo bem? Por hoje É só Mas na próxima aula Nós vamos ter Muito mais conteúdo Tudo bem? Então Fiquem bem Pratiquem Dê uma olhada nesse vídeo novamente Prestem atenção nos sentimentos Aí pra vocês ficarem acostumados Que na próxima aula Nós iremos praticar Bem mais Tudo bem? Então até a próxima aula Bye, bye Bye